Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós iremos falar sobre as variáveis. Aliás, você sabe o que é uma variável? Bom, essa palavrinha você vai ouvir muito no nosso curso de estatística. Variável nada mais é do que um conceito que foi mensurado de alguma forma. Lembra quando a gente viu aquele exemplo da yoga na aula passada? Imagine que a gente observasse os praticantes de yoga e os não praticantes e coletasse informações como peso, idade, altura, número de vezes que pratica yoga durante a semana, quanto tempo pratica yoga durante a semana, pressão arterial, nível de colesterol, enfim, a gente poderia observar, mensurar várias características de alguma forma. Então, a gente também pode definir uma variável como características, as variáveis são características de uma população ou amostra em estudo possível de ser medida, contada ou categorizada. Então, quando a gente diz características, é tudo aquilo que a gente pode observar, pode medir, contar ou categorizar. E quando a gente usa essas três palavrinhas, né, que parecem similares, porém, elas têm as suas características por conta do tipo de variável que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a variável, né, as variáveis, elas assumem diferentes valores dependendo da pessoa, situação ou tempo, ou seja, depende da minha unidade de observação. Então, quando eu faço essa mensuração, pode ser de uma pessoa, pode ser de um animal, pode ser de um ano, pode ser de um objeto, pode ser de uma situação, ok? E aí é importante falar que uma variável, né, ela vai ter um e apenas um resultado por respondente. Como assim? Se eu estou lá, né, observando o peso das pessoas, aquela pessoa, ela só vai ter um valor de peso, né, naquele momento que eu estou mensurando, ela só tem um valor de peso. Uma outra pessoa vai ter o seu valor de peso. Então, cada observação tem um e apenas um resultado para aquela variável. Mas o que a gente observa é uma variabilidade de valores para aquele conceito que eu estou mensurando. Então, se eu estou mensurando o peso, eu vou observar vários valores de peso, mas cada pessoa vai ter o seu único peso, o seu próprio peso, ok? Bom, e aí a gente pode dividir as variáveis em dois tipos. E aí, prestem atenção, porque isso vai ser muito importante para o nosso curso, tá bom? Eu posso dividir em qualitativa e quantitativa. Lembra quando a gente viu no vídeo anterior sobre o conceito de estatística que a gente via, né, que é uma ciência que visa coletar, analisar e interpretar dados quantitativos e qualitativos? Então, vem justamente por conta dos tipos de variáveis. As variáveis qualitativas, elas representam características de um indivíduo, objeto ou elemento que não podem ser medidas ou quantificadas. Então, as respostas, elas são dadas em categorias. Vocês vão ver que sempre que a gente estiver falando de uma variável qualitativa, os valores, eles vão estar representados normalmente com palavrinhas, ok? Na variável quantitativa, né, esse tipo de variável já representa a característica de um indivíduo, objeto ou elemento, resultante de uma contagem ou de uma mensuração. E aí, vocês vão perceber o porquê da gente utilizar essas duas palavras. Em geral, as variáveis quantitativas são mais informativas do que as qualitativas e vocês vão ver daqui a pouquinho o porquê disso. Então, pensem, né, uma dica para vocês. Qualitativa, pensem em nomes, palavras. Quantitativa, pensem em quantidade, números, tá bom? Então, a gente vai ver um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Além de eu classificar em qualitativas e quantitativas, eu ainda posso classificar segundo a escala de mensuração. As qualitativas, elas vão se dividir em nominal e ordinal e as quantitativas em intervalar e razão. Bom, a escala nominal, que pertence à variável qualitativa, né, é caracterizada por classificar as unidades em classes ou categorias em relação à característica representada. Não estabelecendo qualquer relação de grandeza ou de ordem. Ou seja, eu não vou observar uma hierarquia entre as minhas classes. Então, imagine, por exemplo, que eu esteja observando, né, lá o sexo, né. Essa variável relacionada com essa característica biológica, ela pode ser classificada em masculino e feminino. Ou seja, eu tenho duas categorias, mas não existe uma hierarquia entre essas categorias. A mesma coisa, cor dos olhos. Então, vamos imaginar que eu tenha cor castanha, né, verde e azul. São três categorias, mas não existe uma hierarquia. Eu não consigo ordenar, colocar uma ordem entre essas categorias. Ser fumante ou não fumante? Duas categorias, mas também não existe uma hierarquia. Ser doente, ser sadio? Também duas categorias, mas não existe uma hierarquia. Então, a escala nominal, lembrem, não há hierarquia entre as categorias. Já a escala ordinal, apesar também de nós termos classes ou categorias, agora eu tenho uma hierarquia, né, uma relação de grandeza ou de ordem. Mas não há intervalos iguais entre pontos adjacentes na escala. Então, por exemplo, avaliação do atendimento. Quando a gente olha lá as categorias, excelente, bom, regular, ruim e péssimo. São classes, né, são categorias, mas vocês conseguem perceber que aqui existe uma hierarquia? Até mesmo quando a gente vai organizar as classes, não faria sentido eu colocar, por exemplo, excelente, péssimo, regular, bom. Então, vocês mesmos vão se sentir incomodados, não é mesmo? Por quê? Existe uma ordem, existe uma hierarquia. Mas eu não posso garantir que a distância de excelente para bom seja a mesma de bom para regular. Não há essa garantia de que há intervalos iguais entre pontos adjacentes na escala, tá bom? Então, lembrem-se disso. Outro exemplo desse tipo de variável é o grau de escolaridade, né? Então, quando eu falo ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, há uma hierarquia. A classe social, né, classe A, classe B, classe C, há uma hierarquia. Faixa etária, então, eu poderia falar de 0 a 10 anos, de 11 a 20 anos, de 21 a 30 anos, ou seja, está claramente ali, né, definida uma hierarquia, ok? Bom, indo agora para as variáveis quantitativas, a gente tem a escala intervalar e a de razão. Começando pela intervalar, a gente observa que, né, nessa escala há uma ordenação das unidades quanto à característica mensurada, perdão, e a diferença entre os pontos adjacentes é igual. Então, lá na escala ordinal, né, onde eu já tinha essa ideia de ordem, de ordenação, mas eu não tinha pontos adjacentes, né, intervalos iguais entre pontos adjacentes. Agora, na escala intervalar, eu tenho a ordem, né, a ideia de ordenação, e eu já tenho, né, uma diferença entre pontos adjacentes igual, mas eu não tenho o ponto zero, que é chamado de origem. Então, por exemplo, temperatura, tá, é uma variável quantitativa intervalar, por quê? Existe uma ordenação entre os valores de temperatura, certo? Então, 10 graus, 20 graus, 50 graus. As diferenças, né, os pontos adjacentes... A diferença entre os pontos adjacentes é igual, então, de 10 graus para 20 graus, a diferença é a mesma de 30 graus para 20 graus, né, é uma diferença de 10 graus. Mas eu não tenho um ponto zero, eu não tenho uma origem, eu não tenho um valor na minha escala Celsius, na minha temperatura em escala Celsius, que vai indicar para mim a ausência de temperatura, vamos pensar assim, né, tanto que a gente tem tantos valores positivos quanto os valores negativos, mas eu não tenho ali um zero representando uma origem, né. A mesma coisa eu observo para a variável altitude, para a variável QI, para a variável ano censitário, ok? Eu não tenho essa minha origem, esse ponto zero. Já a escala de razão, eu falo que ela é a mais evoluída das escalas. Então, se vocês perceberem, a gente tem uma evolução, tá? Então, vamos recapitular. A escala nominal, eu tinha lá as minhas categorias, mas eu não tinha hierarquia. Bom, fui evoluir um pouquinho, né, a minha variável evoluiu um pouquinho, agora ela passa a ter categorias com hierarquia, mas a gente não tem o quê? Diferença entre pontos adjacentes igual. Evoluiu mais um pouquinho, foi para a escala intervalar. Tenho ordenação, tenho diferença entre pontos adjacentes igual, mas não tenho ponto zero, não tenho origem. Agora, a escala de razão, que é a última evolução, ela já tem ordenação, já tem diferença entre pontos adjacentes igual, e tem um ponto zero, ela tem uma origem. E esse valor zero, ele expressa ausência de quantidade. Então, zero aqui sim vai expressar ausência de quantidade. E por ela ter essas características, a gente vai conseguir calcular uma razão, uma divisão. Por isso que ela recebe o nome de escala de razão. Então, número de sintomas de uma doença. Se eu falo lá zero, porque a pessoa não tem nenhum sintoma, né? A pessoa tem nenhum sintoma, vamos dizer assim. E eu posso calcular uma razão. Se eu tenho cinco sintomas, você tem dois sintomas, eu tenho duas, dois vírgula cinco, né? Vezes mais sintomas do que você, certo? Renda, né? Se eu estou medindo a renda em salário, por exemplo, ah, eu recebo mil reais. A outra pessoa, cinco mil reais. Então, aquela outra pessoa recebe cinco vezes mais. Eu consigo calcular a razão. Idade, né? Dez anos, vinte anos. Se eu tenho vinte anos, você tem dez anos. Eu sou duas vezes mais velho do que você, certo? Distância percorrida, tá? Mesma interpretação. Escala de razão. Então, quando a gente fala das escalas, a gente consegue entender lá quando a gente falou que a variável quantitativa, ela traz mais informações. Porque a variável quantitativa é a que possui as escalas intervalar e de razão, que são mais, vamos dizer assim, evoluídas, comparadas às escalas nominal e ordinal. Tanto que eu posso transformar uma variável quantitativa em uma variável qualitativa. Então, se a gente pega a idade, né? Dez anos, vinte anos, trinta anos. Quando eu crio faixa etária, de zero a dez anos, de dez a vinte anos, eu estou criando o quê? Categorias. Então, eu transformei a minha variável, que era a quantitativa, em variável qualitativa. E se vocês perceberem, as duas escalas, né? A intervalária e a de razão, a gente tem uma ordenação, certo? Das unidades. Então, quando eu transformo uma variável quantitativa para qualitativa, o máximo que ela pode chegar é uma variável qualitativa ordinal. Por quê? Porque, originalmente, a variável quantitativa, ela já tem ordem, tem uma ordenação dos seus valores. Então, ao transformar em qualitativa, eu transformo, né? Eu tenho que ir, no máximo, até uma qualitativa ordinal que garante para mim essa ordenação dos valores, ok? Bom, se vocês acharam que a gente parava por aí, ainda não é o final, porque a gente tem mais uma classificação. Eu ainda posso classificar as minhas variáveis quanto ao número de categorias e escalas de precisão. Então, nas qualitativas, além de poder classificar em nominal ou ordinal, eu também posso falar, né? Eu posso dar uma classificação com relação ao número de categorias. Se eu tenho apenas duas categorias, eu classifico a minha variável como dicotômica ou binária. Então, por exemplo, sexo, masculino e feminino, duas classes, dicotômica ou binária. Quando eu tenho três ou mais classes, eu classifico em policotômica. Então, cor dos olhos, tendo castanho, azul e verde, eu tenho três categorias, então, eu vou classificar como policotômica. O número de categorias, a gente só vai saber se a variável for bem definida para a gente, certo? Porque número... Número não, perdão. Cor dos olhos, eu dei um exemplo com três. Mas se no meu banco de dados, né? Se no meu conjunto de observações, eu só tiver olhos da cor verde e castanho, a minha variável, ela passa a ser o quê? Dicotômica ou binária, tá bom? Com relação às variáveis quantitativas, eu tenho duas escalas de precisão. Eu tenho a discreta e a contínua. Então, a discreta, ela está relacionada com a contagem. Lembra quando a gente definiu variável qualitativa? A gente falou em contagem ou mensuração, né? Então, a discreta, ela está relacionada com contagem. Então, toda vez que a gente falar número de, já pode ter em mente que é uma variável quantitativa discreta. Número de sintomas, número de computadores, número de barras de chocolate, número de alunos, tá? Porque a gente não pode, né? A gente não vai ter uma representação com casa decimal. Não faz sentido eu ter, por exemplo, 2,5 computadores, tá? Por quê? Porque um computador, né, é algo inteiro. Então, ou eu tenho 1, ou eu tenho 2, ou eu tenho 3. Então, são variáveis em que eu não tenho essa representação contínua, por isso, discreto, ok? Já na variável contínua, eu posso representar os meus valores com casas decimais. Então, se eu falo, por exemplo, peso, eu posso falar que eu tenho 50 quilos e 300 gramas. Então, eu posso representar com casas decimais. Idade, eu posso falar que eu tenho 30 anos e 4 meses, ok? Se eu falo idade em anos completos, 30 anos. Se eu falo idade, eu já posso representar, né, também meses, então, permitindo que a variável, ela seja contínua, tá? Apesar de que a gente sempre responde, né, idade, quando a gente escuta essa pergunta, a gente responde em anos completos. Mas eu não tenho isso especificando a minha variável idade, e ela é classificada como contínua. Ok, pessoal? Então, para terminar, eu deixo aqui algumas ilustrações da Alison Horst, que é uma professora de estatística, e, além disso, ela faz várias ilustrações para tornar o ensino mais interessante, mais divertido, e eu achei super legal. E eu deixo aqui para vocês alguns exemplos. Então, uma variável contínua, sendo representada aqui, por exemplo, pela altura e pelo peso, né, desse pintinho. E discreta, né, que é aquela que eu falei para vocês, que é uma contagem, então, representada aqui pelo polvo, né, falando que tem oito pernas e quatro manchinhas, né? E a nominal, ordinal e binária. Então, nominal, ordinal, representando aqui as nossas escalas da variável qualitativa. Então, na nominal não há uma ordenação, enquanto que na ordinal há uma ordenação. E binária, quando eu tenho, então, duas classes para a minha variável qualitativa. Tá bom, gente? Então, é isso. Até o nosso próximo vídeo.